Olá, no vídeo de hoje vamos conhecer a história, a magia do alfabeto, escrita por Juliana Moore. Num lugar tão distante, existia uma família muito grande e unida, a família alfabeto. Eles moravam no castelo encantado da fada rosa, viviam felizes e brincavam muito. Um dia, a fada azul, do Castelo dos Números, convidou as letras para uma festa, mas a fada rosa não deixou elas irem, porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa. Outras ficaram, as vogais. Quando voltavam, caiu uma tempestade. Com raios e trovões, um raio caiu na letra H, e ela ficou muda. As outras letras, ficaram muito assustadas. Ao chegarem no castelo, levaram uma bronca da fada rosa, que lhes deu um castigo. Nunca mais teriam som próprio. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. Foi assim que surgiram, as vogais e as consoantes. As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. E assim termina a nossa história de hoje. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, para não perder a próxima historinha. Até o próximo vídeo.